Com muita alegria, nós vamos resolver mais uma questão da COPEB. Meu nome é José Batistella. É a primeira questão que nós vamos fazer de raciocínio lógico. Nós vamos estar resolvendo aí para vocês. Diz assim, os símbolos, um C e um R, na tabela abaixo, representam uma operação matemática. Então, o valor de X que aparece na tabela é igual a... Pessoal, essas questões aí de raciocínio lógico, é tipo questões de quebra-cabeça. Uma questão assim que a gente... Tipo um desafio que você vai ter que analisar, pensar e ver direitinho que operação você vai usar. Na verdade, nós vamos ter que descobrir qual é a operação que entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 6, vai dar 87, tá? Então, pensando com muito cuidado e carinho, a gente pode perceber o seguinte. Que aqui só pode ser a operação do quê? Aqui só pode ser a operação da potência, né? 3 elevado a 4, esse símbolo aqui significa elevado, tá? É uma simbologia para que o que vem depois do 3 é a parte do expoente. Então, 3 elevado a 4 dá 81. Pronto, pessoal. O que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 4 vezes. Isso aí vai dar quanto? 81. Então, 3 elevado a 4, 81. Mais 6, 87. Continuando aqui o mesmo raciocínio, como aqui nessa... Entre a coluna desse número e essa outra coluna, nós temos sempre a mesma operação. Então, aqui também só vai poder ser elevado, tá? 7 elevado ao quadrado é quanto, pessoal? 7 vezes 7 dá 49. Mais 1, 50. Bacana? Então, galera aí do YouTube, a ideia aqui é a mesma. 4 elevado a 4, fizemos aqui no canto, que é 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. 4 vezes. Vai dar 256. Aí, quem eu vou ter que colocar aqui, ó. Aqui nós temos 256. Para dar 250, vão ter que tirar 6. Pronto. Então, aqui a ideia é um pouquinho diferenciada, né? Nós vamos ter que somar mais o número negativo. Ou seja, se eu fizer o jogo de sinal na matemática mais com menos, é o quê? Menos, né? Então, vai ficar 256 menos 6, vai dar 250. Então, ficou aqui a letra C. Pessoal, gostou do nosso vídeo? Dá um joiazinho aí. Inscreva a gente no nosso canal. Toda vez, quando você se inscreve no canal, quando nós postarmos novos vídeos, vocês vão estar recebendo uma notificação que nós postamos novos vídeos. Olha a importância de você inscrever no canal. E além disso, você vai estar nos ajudando. Quanto mais inscritos, nós vamos ficar mais motivados para continuar esse trabalho, para continuar te ajudando. Então, inscreva-se aí no nosso canal. Logo abaixo aí desse vídeo, vai ter nos comentários. Nós também temos um site aí que nós estamos montando para ajudar você aí no raciocínio lógico, matemática, questões do Enem. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Pessoal, fiquem todos com Deus.